Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Bom, uma vez que foi aqui trazida a questão das fontes de financiamento, eu não queria aproveitar para sublinhar e saudar a opção que foi feita publicamente já há algum tempo pelo Governo português, no sentido de aderir algumas propostas de alargamento dos recursos comunitários ao nível, nomeadamente, dos recursos tributários e sublinhar, como já tive a oportunidade de o fazer nesta Comissão, que se trata de uma proposta que faria sentido, ainda que não houvesse a necessidade de reforçar os meios financeiros ao dispor da União. Faria sentido porque, nomeadamente, no que toca à tributação das plataformas digitais ou à tributação das traduções financeiras, se trata da única forma de realista de tributar hoje na Europa um conjunto de fontes em crescimento de criação de riqueza. Porque se trata de atividades de enorme mobilidade, no caso das plataformas digitais aproveitam mesmo algo que, na prática, não tem realidade física e, portanto, pode localizar-se juridicamente em qualquer ponto do território, que hoje em dia aproveitam o facto de existir sempre uma jurisdição fiscal que lhes confere na Europa uma tributação suficientemente baixa ou próxima do zero para escapar, efetivamente, da tributação. E que, portanto, algo que deve preocupar uma outra dimensão do Ministro do Trabalho, que é a progressiva dificuldade em transferir a carga fiscal do fator trabalho para outros fatores, pode ser conseguida, efetivamente, através destas propostas fiscais que existem no seio da Comissão e aos quais Portugal me deu apoio. Mais especificamente no que toca à área que tutela o Sr. Ministro, queria realçar da sua intervenção, e uma perspectiva um pouco mais histórica, o balanço muito positivo que estes fundos, tradicionalmente, nesta área, deram a Portugal em duas dimensões, em vencer dois déficits, se quisermos. O déficit de um conjunto de equipamentos sociais que existia, certamente, com muito mais gravidade no momento da adesão, que esteve ao serviço de prioridades políticas lançadas com visão e com coragem, como foi no tempo do governo silvestre de António Guterres, o da universalização dos cuidados de infância e que necessitavam também de vencer esse déficit de equipamentos. E, por outro lado, o déficit estrutural nas qualificações profissionais portugueses, que era o espelho nesta área do déficit nas respectivas qualificações académicas, que é, provavelmente, o grande, ainda, ainda é, apesar do esforço e dos sucessos, o grande handicap que Portugal traz do anterior regime, cujo fim celebramos amanhã, ou seja, sermos o único país que conseguiu a proeza de baixar a escolaridade obrigatória durante o século XX e disso se projetar ainda hoje nas qualificações portugueses, bom, também nas qualificações profissionais, existia esse déficit, têm sido os fundos comunitários algo de extraordinariamente importante para vencer. Queria tentar esclarecer a posição que o senhor ministro refere quanto à formatação ou não do FSE pelo pilar europeu dos direitos sociais. Tanto quanto eu percebo, isso assim é, parece-me, prudente, essa formatação prejudicaria a função de coesão que o FSE vai tendo e tenderia também a ser, quer dizer, aqueles pilar direitos sociais, o seu financiamento é fundamentalmente incompatível, quer com a dimensão que o FSE tem hoje em dia, quer com o caráter de permanência que as prestações associadas àqueles direitos têm e que normalmente não é aquilo que se cia ao Fundo Social Europeu. E, para aproveitar os meus últimos 20 segundos, senhor presidente, me permite tentar uma reflexão mais de fundo neste sentido. se é verdade que a maior parte das prestações sociais não devem, não passarão certamente para a esfera comunitária, muito menos com a atual dimensão, há, todavia, um conjunto de prestações em que devia haver essa reflexão, se calhar não no Portugal 21, 27, mas num ciclo subsequente. É que, para toda a Europa, seria bastante relevante que aquelas prestações sociais que estão mais dependentes da conjuntura económica, que, portanto, tendem a crescer quando há um choque económico num determinado setor da União Europeia, era, provavelmente, importante que numa perspectiva de resseguro, se assegurasse que parte dessas prestações podia ser financiada pela União Europeia para todos os seus países, porque isso asseguraria num espaço de moeda única e de integração económica, isso asseguraria também aquelas transferências automáticas que, em grandes países federais, aliviam os choques económicos assimétricos e permitem o funcionamento dos estabelecadores orçamentais automáticos que, por vezes, nós vemos comprometidos com os choques assimétricos numa União Europeia, numa União Monetária como aquela que é a nossa.